Um acidente envolvendo moto e carro interditou o trânsito na Avenida Independência, Zona Sul de Ribeirão. A condutora do veículo tentou evitar a batida, mas acabou colidindo na árvore. Segundo testemunhas, o motociclista não teria respeitado a sinalização de pare. Os dois condutores sofreram ferimentos e foram encaminhados para hospitais da cidade.